Tá, e do livro? Você sempre quis escrever um livro? Sempre gostei de escrever muito. Ah, então, o livro é legal que toda parte que viria pra mim vai pro instituto. Então, eu não tive lucro com o livro. Foi tudo pra lá. Mas ainda tá vendendo. Tá, também pode comprar livro, gente. Cadê o link? Gente, nossa, eu ia trazer e não trouxe pra vocês. Eu vou mandar pras duas bem lindas. Não, mas a gente compra. Com um laço maravilhoso. A gente compra pra ajudar. Eu falei pra Gabi Lopes, ela, ai, vou te mandar. Eu não, amiga, eu já vou comprar. Não precisa me mandar. Ah, eu vou comprar pra ajudar, né? Ah, boa. Legal, legal. Mas, eu sempre gostei de escrever muito. Eu queria escrever um livro pra falar os desafios. Porque eu acho que eu mostro muito no Instagram tudo, né? Eu fazendo um monte de esporte, me jogando e é isso. Tentando cada hora uma coisa nova. Mas os desafios, eu acho que ficaram muito comigo. Então, o que foi difícil de andar com uma prótese e de tudo. Então, eu queria fazer um livro bem honesto, assim. Bem com o meu coração mesmo. Contando o que não foi postado, né? Contando tudo, é. Contando, abrindo o jogo, assim, sobre tudo. Então, eu acho que foi... Esse foi o meu propósito. E acho que ficou legal. Eu gostei. Mas é meio que um desabafo, assim? Você usou o livro meio que... Mais leve. Eu falei mais sobre lições. Eu contei os desafios e as lições que eu tirei com os desafios. Então, eu falei sobre muitas coisas que eu aprendi e que mudaram a minha vida e que eu acho que fazem eu viver a vida mais leve, né? Tipo o quê? Minhas lições? É. Então, por exemplo, eu fiz até um TED, né? Aquela palestra falando que eu aprendi que a maior oportunidade da nossa vida pode estar num momento mais difícil. Isso é uma lição que eu tirei mesmo porque quando eu perdi a minha perna, todo mundo falou putz, tadinha, e agora? E na época, ninguém imaginaria que seria algo positivo, né? E hoje, a gente olhando tudo o que aconteceu ao longo desses oito anos, minha vida se transformou e pra muito melhor. Então, assim, eu nunca voltaria atrás pra vida que eu tinha antes. Então, naquele momento mais desafiador, perdi uma perna, senti um monte de dores, tava a grande oportunidade de eu encontrar meu propósito, de eu ser mais feliz, de eu realizar todos os meus sonhos. Eu realizei quase todos os meus sonhos e tudo porque eu passei por aquilo. Então, isso foi uma lição muito grande porque eu falo com pessoas que às vezes estão passando por um momento difícil e a pessoa fala mas não tem nada de bom que eu posso tirar disso. E eu falo, espera, talvez hoje não. Às vezes daqui um ano, dois anos, dez anos, você vai entender alguma coisa, algum propósito daquilo, algum aprendizado. Então, isso foi algo muito grande porque surge um desafio na minha vida e eu falo, tá bom, daqui a pouco eu vou entender. Tudo é um propósito. É, é. Então, isso foi um dos aprendizados. Eu falo sobre desacelerar. É, eu falo sobre um monte de coisa. Ah, eu quero ler. Como chama? Ah, sobre corpo. Perdi uma parte de mim e renasci. Uou. Uou. E eu falo muito sobre essa questão de corpo também. É. Da gente, né? Nós mulheres, né? Então, eu vou falar isso. Nós mulheres, a gente tem isso, né? Muito. E pensa, eu com 20 anos. Nossa. Perder uma perna. É desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, muda tudo. Tudo na nossa cabeça. Eu lembro que, na época, o que eu só conseguia pensar é, nossa, eu já tive tanta insegurança mais nova, né? Isso é tão pequeno. Mas eu passei também por um momento. Eu namorava na época do acidente. Há 12 dias. Há 12 dias. Era recente? Era. Era. Caraca. Então, eu não tive aquele início de namoro de... Sabe? Sem intimidade. O início de namoro foi hospital, vendo aquela rotina louca. E... E aí, assim, eu vivi tudo ali com ele, né? Ele foi super meu parceiro, super meu amigo. Mas aí, depois, quando eu fiquei solteira, eu falei, e agora? Como vai ser? Eu não sei como é que é a minha vida sozinha, solteira, tendo perdido uma perna. Depois de quanto tempo você ficou solteira? Três anos. Eu morei três anos com ele. Foi bastante tempo. E foi muito importante pra mim. Muito importante. Porque foi o momento em que eu me redescobri. Eu ia falar isso. É, e que eu realmente olhei meu corpo e falei, tá tudo certo, vambora. Mas foi desafiador. Foi uma mudança, assim. Imagino. É. Imagino. Mas foi legal. Porque era a primeira vez solteira com prótese. É, isso. Entendi. Isso. Então, mas foi... E é isso que, assim, foi tão bacana o que eu descobri depois disso. Como eu hoje amo meu corpo. Tá tudo ótimo. Não ligo pra nada. Que eu tento passar isso pras pessoas também. Sim. Não precisando perder uma perna. Espero que ninguém precise. Mas se perder, vai dar tudo certo. Mas não precisando, né? A gente... Exato. Ah, ficar tranquila mesmo. Aham. Entendi. Ai, sério. Ela não serve, né? Olha, não tem condições. Eu ficaria aqui, assim. Você é perfeita, perfeita, perfeita. Eu acho que ela é um anjo que tá aqui disfarçada. Por isso que eu falei da missão, sabe? Parece que ela tá aqui pra despertar algo diferente nas pessoas, sabe? Uma visão diferente, um poder diferente, pra que todo mundo ache isso dentro da gente, sabe? É muito forte, muito forte o que você tem pra dizer, tudo que você passou e hoje você tá incrível. Você é perfeita. Eu fico emocionada. Que força.